Bem-vindos ao Sexto Sentido, programa da nossa cientista Sônia Rinaldi, cientista da transcomunicação instrumental. Tudo bem, Sônia? Como vai você? Tudo bom, Cris? Então, nós temos uma internauta, uma amiga nossa, que começou a fazer gravação usando o vapor, seguindo um pouco aquelas coisas que eu faço, a Marina Inês Bueno, e aí ela obteve um felino, vamos dizer, acho que é em homenagem a Cris. E aí a gente vai mostrar. Estou muito feliz, sabe, Interagindo com a gente. Olha que maravilhoso. Olha só, e ela mesmo mandou o galo felino. Que grata, né, Sônia? Linda. Pois olha, então, a da esquerda é uma transimagem que a Marina Inês, nossa internauta, deve estar nos vendo. Até porque eu pedi para que ela participasse, para comentar alguma coisa, mas ela disse que ela era um pouco tímida e não queria aparecer. Mas, enfim, ela mandou a transimagem. Não, aí, Marina Inês, mas eu gostaria que você participasse, viu? Uma honra acerca de você. Então, aí ela me mandou, não estava tão clara assim, daí eu contrastei um pouco a imagem para dar um realce. E, realmente, é um felino, né? Um gato, um felino. Eles são lindos, né? Eles são lindos, tem humanoides, muito lindos. Se eles estão muito evoluídos também, a gente precisa perder o preconceito da fisicalidade, né, Sônia? Porque são seres diferentes e que estão muito do bem. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. É uma coisa que a nossa humanidade vai ter que derrubar, né? Com certeza, até porque eu acho que existem tantas formas de vida que eu acho que vão se apresentar em algum momento que não está distante. Eu acho que eles vão se apresentar e a gente vai ficar meio surpreso com as feições diferentes, né? Muito diferentes da nossa, de humanos. Mas eu tenho certeza que a turma aí de felinos vai estar, os pássaros também, né? Os pássaros é da minha turma, os felinos é da turma da Cris. Aliás, assim, os pássaros, inclusive, você tem muito, né, de pássaro. O olho puxado, o narizinho pequeno, né? A gente traz algumas características, né? Exato. E muito coruja, né? Que parece ser o símbolo deles, do pessoal que nos assessora lá do outro lado. Acessora não, na verdade. Nós é que assessoramos eles, né? Mas, enfim. Nos apoiam aqui, né, Sonia? Para que esse trabalho ocorra, né? É, com certeza. Então, essa imagem, achei, de certo, foi a primeira que ela obteve. Mas eu até dei depois uma sugestão para ela usar mais contraste, não usar só o vapor solto, assim, super espalhado, porque eles precisam de claros e escuros. Então, se ela centralizar um pouco o vapor e sobrar um pouco de parte escura ao redor, com certeza vai ser mais fácil para eles comporem as imagens, né? E outra coisa também que ela pode fazer é não apenas filmar só o vapor, mas ela pode se pôr na frente. Isso é uma coisa que eu sempre fiz muito, né? Eu vou lá, eu entro no meio da fumaça e vou filmando, né? Deixo o celular com o pezinho ali e aí vou filmando. Eu mesma, às vezes, pego um plástico com o olho, ponho na minha frente. Isso tudo misturado com a fumaça. Às vezes, um tecido como esse aqui, por exemplo, que é meio transparente, mas ele tem um brilho, né? Então, todos esses composés aí é interessante, porque você vai dando mais elementos para o outro lado trabalhar. Olha, mas ficou fantástica essa imagem, sabe? Eu só tenho que agradecer, né? Que é um presente toda semana aí, a gente receber essas imagens desses tão queridos amigos aí, que estão aí trazendo esse trabalho via transcomunicação para a nossa cientista, a Sonia Rinaldi, e ela compartilha aí com a gente afetuosamente toda semana. Gratidão, viu, Sonia? Gratidão, Inês! Gratidão a quem me trouxe. Ela já percebeu aqui, disse que está presente aí. Então, um beijo para ela. Parabéns, Inês, e continua firme aí que, se Deus quiser, nós vamos mostrar muitas transimagens suas. Inês, e continua firme aí Inês, e continua firme aí Inês, e continua firme aí